Preste atenção nessa notícia, aposentados e pensionistas devem fazer prova de vida até o final do mês. Já fez? Ainda não fez não? Para falar desses e outros assuntos, estou recebendo aqui agora analista previdenciário Gilson Cardoso Alves. Bom dia, Gilson. Bom dia. Obrigado pela participação. Como é que é essa questão de prova de vida e o que o pessoal tem que fazer, Gilson? Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos. Realmente, no Brasil inteiro ainda existe cerca de 3 milhões e 200 mil segurados sem fazer. Aqui em Goiás, aproximadamente 76 mil, Cláudio. É muita gente. Essas pessoas precisam sim procurar o banco onde ela recebe até agora, dia 28 de fevereiro. Essa convocação em relação... Tem que levar algum documento lá ou não? Os documentos de identificação e a própria pessoa. Cartãozinho. Lembrando que essa convocação foram as pessoas que não fizeram a prova de vida no ano de 2017. A cada ano, o INSS exige que os bancos façam essa comprovação de prova de vida junto ao banco, que se faz no ato da renovação de Sênia. Esse aí foi o que o Temer esqueceu de fazer? Isso, mas o caso dele ele receberia lá pelo estado de São Paulo, né? E os nossos segurados são quem é mantido pelo Regime Geral de Previdência Social, no caso, o INSS. E se não fizer essa prova de vida, não recebe? Primeiramente, há um bloqueio desse pagamento, para que a pessoa vá ao banco e faça essa prova de vida. Não fazendo nesse período do bloqueio, há uma suspensão e, posteriormente, uma cessação desse benefício. Tá certo. Isso aí é para evitar que pessoa que já morreu, alguém continue recebendo? Continua recebendo, porque os cartórios, por lei, ele é obrigado a fazer essa transmissão desses dados do óbito para o INSS até o décimo dia do mês seguinte ao óbito. Mas muitas das pessoas, às vezes, não emitem esses óbitos. Então, não há como o cartório fazer essa transmissão desses dados para a Previdência Social. Lembrando que, caso a pessoa não esteja em condições de ir ao banco, o que ele tem que fazer? Porque, constituir um procurador, esse procurador é cadastrado nas agências do INSS e vai fazer essa prova de vida, essa renovação de sênia, lá pelo esse titular do benefício que está impossibilitado de locomover. Então, interessante. Pode ser feito isso, então. Pode ter essa procuração. Pode ser feito para uma outra pessoa, porque a própria lei, no artigo 109, a lei 8.213, ela fala que eu posso me constituir um procurador para receber o meu benefício, mediante a impossibilidade de locomoção, por motivo de viagem, às vezes, essa pessoa está no exterior, viajou para um outro estado. No caso de impossibilidade de locomoção, que são esses casos, a pessoa está acamada, não tem como ela ir ao banco. Então, ela pode, sim, constituir um procurador. Esse procurador, juntamente com essa procuração, ela pode ser pública para aquelas pessoas que não assinam. A própria procuração é emitida lá no site, uma procuração popular lá do INSS. Vamos lá para perguntas que o povo quer saber. Eu lembro que eu li uma pergunta aqui a respeito do senhor lá, que trabalhou de vigilante, 25 anos, com a arma. Correto. Se esses 25 anos, ele já tem direito da aposentadoria. A própria legislação, ela fala que o vigilante aposenta aos 25 anos. O que as pessoas têm que ter de contribuição, desde que ele trabalha com arma de fogo? Até a lei 9032, que é de 28 do 4 de 95, basta que eu tenha na carteira só a informação de que a função é vigilante. Posterior a essa data, para que considere essa atividade especial, a necessidade do preenchimento do PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário, em que a empresa vai transcrever como essa atividade, ela se dá no dia a dia. Se está com arma ou não. Se está com arma ou não, se o perigo ocorre durante toda a jornada de trabalho, para aqueles vigilantes, no caso de carro forte, aí isso, automaticamente, aos 25 anos, essas pessoas vão ter direito, sim, à sua aposentadoria. Eu lembro também de uma outra pergunta, em relação àquela menina, aquela pergunta, parece que a irmã dela tinha câncer. Isso. Há dois anos já com câncer, se isso daria aposentadoria? Primeiramente, para que eu tenha direito a um benefício previdenciário, eu tenho que estar contribuindo com o Regime Geral de Previdência Social, INSS. Eu começo a contribuir hoje, igual hoje é de 20. Até o dia 15 que vem, se eu faço uma inscrição no INSS, eu tenho que pagar esse primeiro pagamento em dias. Minha contribuição agora, de fevereiro, venceria até o dia 15 de março. Paguei essa primeira contribuição em dias, aí começa a contar minha carência para me dar direito aos benefícios. Após 12 meses que eu estiver pagando, aí sim, caso eu venha a ficar impossibilitado de trabalhar, eu tenho direito ao auxílio-doença. Agora existe algumas doenças que elas são isentas de carência, no caso do mal de pátio, a hanseníase, o próprio câncer. Se esse assegurado foi escrito um mês anterior a ele ser incapacitado dessa doença, logicamente ela terá direito a esse auxílio-doença em uma futura aposentadoria por invalidez. Pergunta então na tela, você que mandou o WhatsApp aqui, coloca aí para a gente, Angel. Minha mãe tem 65 anos e nunca trabalhou de carteira assinada. Meu pai é aposentado por tempo de serviço. Minha mãe tem direito ao benefício, Loaz. Olha só, Cláudio, o amparo assistencial, seja ao idoso ou ao deficiente, ele é concedido para aquelas pessoas que não tem como manter a sua subsistência. Nesse caso, existe o esposo que já é aposentado. O que que fala o estatuto do idoso? Se já tem um idoso que recebe um amparo assistencial ao idoso, a renda desse amparo não interfere na concessão do outro. O que que eu oriento essa senhora? Que ela faça o requerimento desse Loaz. Muitas das vezes, essa aposentadoria é no valor de um salário mínimo. Esse benefício, a princípio, ele vai ser indeferido administrativamente pelo INSS, pelo fato de não ser um Loaz, ser uma aposentadoria. Mesmo sendo no salário mínimo, o servidor tem por obrigação, por lei, indeferir esse processo. Mas quando ocorre esse indeferimento lá de administrativo, por força do dispositivo constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, essa pessoa pode, através de uma defensoria pública, seja ela própria no setor de termação da Justiça Federal, que o entendimento do Poder Judiciário é outro. Tem que insistir. O magistrado, analisando esse caso concreto... Tem mais perguntas. Calma, amor. Tem mais perguntas. Essa aí você já respondeu. Está demais. Sabe tudo, Gilson. Coloca mais uma na telinha aí. Ô, Giza, para a gente. Mais uma pergunta. Pergunte ao especialista Maria Gomes, eu gostaria de saber se com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição eu já posso aposentar. Tem 60 anos ela, uma mulher, e pagou durante 15 anos. Já aposenta? É a aposentadoria por idade trabalhador urbano. 65 anos o homem, 60 anos a mulher e 15 anos de contribuição. No caso dela, lhe deu certinho. Isso. Agora, se essa pessoa começou a contribuir anterior a 24 do 7 de 91, que é data da lei 8.213, possa ser que ela tenha um tempo menor. Igual em 2010, digamos, né? Ela exigia a carência apenas, não exigia os 15 anos, exigia apenas 11 anos, ou seja, 132 contribuições. Aí, se ela já tem hoje os 60 anos e os 15 anos, ela terá direito sem a aposentadoria. Mais uma pergunta no nosso WhatsApp. Pergunte aí ao Gilson Cardoso Alves. Amíria, bom dia, bom dia, Amíria. Tenho uma pensão por morte. Se eu casar de novo, perco a pensão? Não, de forma alguma. O que pode ocorrer? Se caso esse novo esposo venha a falecer, ela vai fazer a opção pelo benefício de maior valor. Ela recebia uma pensão de um salário mínimo. O novo esposo faleceu, que daria direito a ela uma pensão de 2 mil reais. Logicamente, ela faria uma opção pelo esse benefício de 2 mil reais. E aí, cessaria que ela recebe de um salário mínimo. Amíria, vai depender do esposo aí. Tem mais perguntas, então? Essa foi boa. Tem mais perguntas? Pergunte ao especialista. Será que você já tem direito de aposentar, meu amigo, minha amiga? Júnior Calove. Sou empreendedor individual desde 2010. Pago mês simples nacional. Vou fazer uma cirurgia e ficar de atestado por 20 dias. Como é feito o cálculo para receber o auxílio doença no INSS? Olha só, ele terá direito, sim, ao auxílio doença previdenciário. O cálculo hoje do auxílio doença é feito com base na média dos últimas 12 contribuições. Possivelmente, como MEI, ele contribui só apenas com um salário mínimo. Então, o benefício dele vai ser somente um salário mínimo. Tá certo. Uma senhora, vamos colocar aqui um caso aqui. Hoje, dia 20 de fevereiro, completou 50 anos. Aí, passaram-se 10 anos. Dia 20 de fevereiro, daqui... Não vou fazer essas contas, depois eu vou errar. Ela já vai ter 60. Correto. Em 2028. Com 10 anos aí de contribuição, ela aposenta? Não, por quê? A lei exige que ela tenha, no mínimo, 15 anos. Agora, digamos que ela fez esses 15 anos quando ela era nova. Contribuiu 15 anos lá atrás, antes dos anos 90, antes do ano 2000. Parou de contribuir esse tempo todo. Hoje, ela completou a idade de 60 anos. Mesmo pelo fato de ela ter contribuído os 15 anos lá atrás, ela teria direito à sua aposentadoria. Tem que juntar. Então, não adianta. Para a mulher, tem que ter 60 anos e 15 de contribuição. E o homem, 65 e 15 anos de contribuição. E 15 anos de contribuição também. Temos mais perguntas. Muitas perguntas chegando. Muitas dúvidas de você. Nosso telespectador querendo saber aqui do Gilson Cardoso Alves. se pode ou se não pode aposentar. Olha a Isabel ali. Bom dia. Meu filho recebe pensão do pai dele que faleceu. Era para vir o valor e está vindo bem menos. O que pode estar sendo descontado? Olha só. Primeiramente, tem que verificar quais eram os salários e contribuições dessa pessoa. A pensão, ela é 100% do benefício previdenciário. Como que as pessoas verificam como que é essa contribuição feita pelo esse esposo junto à empresa? Hoje existe o meu INSS, que é www.inss.gov.br, onde as pessoas podem fazer o cadastro e você mesmo ter acesso à sua conta previdenciária. Em que você visualiza lá todas as suas remunerações recolhidas pela empresa, bem como as contribuições feitas como contribuinte individual. Lembrando que a pensão hoje é assim, ela é 100%. E caso tenha dois dependentes, paga-se 100%. Falecer um, essa cota desse um, reveste para o outro. Uma pergunta aqui. A gente sempre fala do trabalhador rural. Mas vamos colocar o dono da chacra, o dono da fazenda. Ele é o dono ali. Ele trabalhou a vida toda lá na terra, tal, tal, tal. Completou ali 60 anos, tem como ele aposentar? O dono da terra. Como é que faz o dono da terra pelo fundo rural? O trabalhador rural, ele aposenta aos 60 anos, o homem 55 anos a mulher. Ele não precisa de contribuição com o INSS. Basta que ele comprove o exercício na atividade rural. Se ele trabalhou lá em regime de subsistência, logicamente daria direito à aposentadoria por idade de trabalhador rural para ele. A prova geralmente é feita através da declaração do sindicato dos empregadores, dos trabalhadores rurais. Prova da escritura da terra, se ela tem até quatro módulos fiscais. E qualquer prova que possa levar a convicção do fato. Geralmente as pessoas comprovam com compra de ferramentas para que ele vai fazer lavrar a lavoura. No caso, inchada, foice. Com essas provas, prova que ele vinha ao longo dos 15 anos. Exercendo aquele exercício na atividade rural, que lhe daria direito à sua aposentadoria no valor de um salário único. Então, a sugestão é a seguinte, vai comprar uma inchada, pega a nota fiscal e guarda. Porque hoje o trabalhador rural, o intuito da Previdência é que crie-se o quinis do trabalhador rural. Para quê? Para que o próprio sindicato dos trabalhadores rurais informe que aquela pessoa é um trabalhador rural. E esses dados, a cada ano, vai vindo para o sistema da Previdência. Quando ele completar a idade dos 60 anos, não precisaria ele trazer toda essa documentação, declaração de sindicato, essas provas materiais, esse tanto de papel para comprovar que ele é um trabalhador rural. Estando isso no sistema, aí concederia no benefício com base nas informações do sistema. Temos mais perguntas. Mais perguntas. Eu ia falar internautas, dos nossos telespectadores. Edson Rocha tem os 65 anos incompletos. Ele tem 64. Correto. 29 anos de contribuição. Se sair a reforma da Presidência, eu posso ser prejudicado? Olha, não. Por quê? Ultimamente, devido à intervenção federal no Estado do Rio de Janeiro, a votação da proposta de emenda à Constituição, ela está suspensa. Porque a própria Constituição, ela fala que a Constituição não poderá ser alterada enquanto se tem intervenção federal, está em estado de sítio ou em estado de defesa. Você entendeu? Então, nesse caso, parou todas as tramitações da própria... Supor que não parou, que está prevista aí a votação e tal, e mude essa Previdência. Ele tem 64 anos e 29 de contribuição. Não afetaria ele em nada. Por quê? Na proposta de emenda à Constituição, seria aos 65 anos para ter direito à aposentadoria por idade. Não iria alterar essa idade aí, nesse caso. Então, como ele já tem mais de 15 anos e completando 65, daria direito ele à aposentadoria por idade. E o senhor está ali dentro, ali. A Previdência está quebrada mesmo, precisa dessa reforma? Olha só, o que o governo precisa? Ele precisa ir em busca dessas dívidas da empresa, que hoje ultrapassa mais de 462 bilhões de reais. Uma vez que vim esse dinheiro para os cofres públicos, eu penso que não tem nenhum déficit junto à Previdência Social. Cadê? Mais uma pergunta, então. Mais uma pergunta. Será que você tem direito a aposentar? João Nilson, eu estou no Centro de Reabilitação Profissional, esperando cirurgia, mas querem que eu volte para o trabalho. Qual é meu direito? Ixi, o negócio é estar se reabilitando e a empresa quer que ele volte. Enquanto ele estiver lá no Programa de Reabilitação Profissional, que é esse programa administrado pelo INSS, ele fica recebendo o benefício dele normal. Após a finalizar esse programa de reabilitação, os médicos, os peritos lá juntamente com assistente social, vários profissionais envolvidos, irá emitir um certificado para ver se caso ele conseguir se volta ou não. Se ele não for permitido ele retornar ao trabalho, será concedido para ele uma aposentadoria. Então é o seguinte, a empresa está querendo que ele volte. E ele ainda não ganhou o atestado da palavra, então ele não deve voltar. Não, não, nesse caso, quem vai permitir se ele volta ou não é o médico perito lá da Previdência Social. Mais uma pergunta, então. Pergunte ao especialista, ao Gilson Cardoso Alves. O Francisco, meu pai, trabalhou metade da vida em fazenda. Veio para a cidade e assinou carteira por seis meses. Depois ficou inválido. Ele pode aposentar? Olha só, hoje... Trabalhou muito tempo lá na roça, veio para cá, seis meses de carteira assinada. Olha só, como trabalhador rural exige hoje uma aposentadoria híbrida, né? Que é parte, onde eu trabalho? Parte rural e parte urbano. Só que como que o Poder Judiciário considera isso? Não é com a idade lá do trabalhador rural, 60 anos. Agora, se ele já tiver 65 anos, aí sim, ele pode usar dessa aposentadoria por idade híbrida, né? Que é tempo rural e tempo urbano. E aposentar com 65 anos de idade o homem e 60 anos a mulher. Mas isso é o entendimento do Poder Judiciário. Em que o benefício é indeferido lá junto à Agência da Previdência Social. Por força do dispositivo constitucional de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça direito, ele ingressa com a ação. Seja através de um advogado, seja através de um defensor público. Existe a defensoria pública para prestar assistência jurídica às pessoas que não têm condições de constituir um advogado. Ou a própria pessoa, hoje, ele pode fazer um ajuizamento de uma ação no setor de atermação da Justiça Federal, lá no Juizado Especial Federal. Dinheiro, hoje, a pensão menor é o salário mínimo, ou tem menor? Não, não, o menor benefício pago pelo... E o maior? Quem é o graudão que está ganhando mais lá do INSS? Hoje, assim, os benefícios pagos pelo... Ele limita lá a 3 mil, 5 mil, que é 645 reais e 80 centavos. 5 mil? É, 5 mil. Bruto. Isso é o teto do INSS. Isso é bruto. Agora... E o líquido? Agora, existe algumas aposentadorias especiais que chegam até 33 mil reais. Você entendeu? Mas por que que... Mas era a legislação que previa, questão de anistiado, questão lá naquela época que pessoas que foram para a guerra... E essa nova previdência que vai ser votada vai tirar esses benefícios? Na proposta de emenda à Constituição, tirar os que já existem, não, que é direito adquirido. Porque a própria Constituição, ela fala que a lei não prejudicará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Agora, os próximos que for, limitaria lá o teto do INSS, que é 5 mil, 645. Tem que limitar, aí a gente que recebe 5 mil, os graudos lá recebendo 30 e tantos, viu? Ó, tá bombando de perguntas, tem muita coisa, mas só mais um, porque o tempo urge, tem muita coisa para a gente falar aqui ainda. Raquel Leite, quero pagar o INSS como autônoma. Como é que eu faço? Hoje, as contribuições para o INSS, ela pode ser pelo regime simplificado, né? Em que ela, se ela for um facultativo de baixa renda dona de casa, ela paga apenas 5% do salário mínimo, que é um total de 47,70. Ela pode ter um outro plano, que é de 5% do salário mínimo, que seria R$ 104,94. Eu acho que ela quis dizer assim, ela tem que ir lá na caixa, ela tem que pegar um carnê, o que que ela tem, o que que a pessoa tem que fazer? Eu completei 18 anos, eu quero pagar o INSS como autônoma, eu vou aonde? Eu vou na Caixa Econômica Federal? Isso, a partir dos 16 anos, dos 16 anos, ela já pode pagar como segurado facultativo. No caso, o estudante, ela já pode se pagar a partir dos 16. Ela pode fazer a inscrição pelo site www.inss.gov.br, ligar no telefone 135 e em uma agência da Previdência Social. Se ela já trabalhou de carteira assinada, logicamente ela tem o número do PIS. Com esse número do PIS, ela pode também já pegar ele e já fazer a guia lá no site da Previdência. Que isso, Júlio. Nós conversamos demais, esclarecemos um bocado de dúvida, muito obrigado pela participação. E a outra boa notícia, Cláudia, é que a partir de agora, do dia 22, nós repassaremos para a sociedade aproximadamente R$ 44 bilhões em pagamento normal da folha de pagamento do INSS. E estamos entre as três maiores do mundo. Ou seja, do dia 22 até o quinto dia útil de março, repassaremos isso para a sociedade em pagamento de benefício. Valeu demais. Obrigado. Uma ótima semana a todos. A todos nós. Valeu demais. Muito obrigado, Gilson. Não.